Nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de segurança, Fábio Abreu. Secretário que, inclusive, esteve lá em Alegre, esteve em Boa Vista, esteve no local. Acompanhou o início das investigações. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Galego. Boa tarde. Como secretário e policial experiente que o senhor é, tudo caminha para um crime de vingança? Tudo encaminha, Amadeu, porque o cenário do crime, a forma como se deu, e pelo histórico, principalmente das vítimas, nem todas, né? Mas como a reunião, ou as pessoas que estavam na casa, pelo fato de estarem naquela casa, não poderiam ser poupadas, ou houve morte de pessoas que não tinham ligação direta. Como queima de arquivo para não serem reconhecidas. Exatamente. É mais uma prova, é mais um indício de que aquelas pessoas que estavam ali conheciam os algozes. Então, e leva... Agora, é preciso também coletar as provas materiais, né, Zé? Não é somente a questão do fato, tanto que, após se fazer a pergunta, e por que não se fez o flagrante, né? Exatamente porque nós, de forma, assim, cautelar, solicitamos essa prisão preventiva para a comprovação técnica. Nós não podemos só ter suposições em função de conversas, em função de alguns depoimentos que foram colhidos anteriormente a esse crime, mas sim através das provas técnicas. E as provas técnicas precisam de algum tempo para ter o resultado. Por exemplo, esse sangue que eu... Uma bota. Uma bota que foi encontrada, nós precisamos fazer comparações de DNA. E essa comparação, nós precisamos de, ainda, a colaboração de um outro Estado. E tempo, né? E tempo. Tudo é tempo. Então, o grande objetivo... Buscar o álibi deles, de onde eles estavam no momento do crime, tudo isso está sendo buscado. Exatamente. E agora, assim, a parte telefônica também, que vai dizer exatamente, praticamente, onde estavam e como se encontravam. Incoerências nos depoimentos, isso foi encontrado? Essa questão da incoerência, a questão dessa possibilidade foi que levou à convicção dos delegados de que poderiam fazer essa solicitação em função da possibilidade, principalmente de um desses que foram decretados à prisão, de fuga, né? E dificultaria bastante o trabalho. Além de destruição de possíveis provas. Porque, nesse momento, as investigações continuam e o nosso objetivo é localizar as armas, hein? Localizando essas armas, praticamente... O material do crime, né? Exatamente. O objeto do crime. O secretário, o coronel Wagner Torres falou o seguinte, que esse clima não é de hoje lá no município, no povoado, porque em 2012 morreu uma amiga da Socorro Galega, que é a Samara Ramos. E a suspeita da polícia é que o crime foi perpetrado pela Socorro. O professor Jorge Carvalho foi morto já em junho desse ano, porque dizia na cidade que ia testemunhar, acusando a Socorro Galega. E aí o coronel pergunta, será que se o episódio da morte da Siamara tivesse sido já esclarecido e botasse na cadeia quem fez o crime, não teria esse fato, não teria evitado a morte do Jorge e agora a morte dessas seis pessoas? Se tivesse, se for nas suposições, a coisa, ela realmente poderia ter sido evitada. Mas, o que é que acontece? Nós não podemos solicitar, e aí por isso que o juiz, ao ter mesmo essas provas de cinco armas e tudo, ele deve se basear na lei. E ele soltou essas pessoas que foram exatamente essas vítimas aí. Da mesma forma, o procedimento do delegado. O delegado estava procurando, de várias formas, conseguir algo que realmente levasse a ela, Galega, a autoria ou a co-participação no primeiro crime. Mas ele não estava conseguindo localizar, encontrar nenhum subsídio para que ele solicitasse essa prisão. Estava em investigações. O segundo crime já tinha mais informações, mais elementos, tanto que o delegado solicitou essa busca. em função de conversas que estavam acontecendo no povoado. Desarmou um lado, ele solicitou os dois, as duas famílias. Aliás, por exemplo, o professor Jorge, ele é Jorge Carvalho. Assim como a Socorro Galega é Socorro Carvalho. Todos ali naquele povoado são parentes, que não são primos, são irmãos, são... Então é uma família que mora ali e que houve esse desentendimento e a partir daí houveram algumas... A verdade é que há suspeita de que a Galega conduzisse tráfico de drogas na região? Bom, quanto a tráfico de drogas, nós não temos essa informação. A informação seria uma outra situação de que ela teria uma participação ativa em outro tipo de crime. Que seria o motivo da desavença dela com a Ciamara em 2012. Principalmente esse motivo aí, né? Questões passionais, enfim. Passional também? Relacionado a... Nacional, me explique aí que isso é novidade. Não, mas... Essas são suposições que levaram a... Um namorado, um marido, um... Por aí, esse tipo de coisa... A Ciamara com a Galega. É mais ou menos. É isso? Mais ou menos esse tipo de assunto que tivesse... Por aí, disputando o mesmo homem. Por aí. Por exemplo. Pergunte, Gomes, pergunte. Secretário, é verdade que havia um pistoleiro profissional na cena do crime? Bom, desses que foram solicitados a prisão preventiva dos 30 dias, tem um que tem um histórico com relação a esse tipo de ação. Inclusive, tem outras suspeições com relação a ele que também se faz investigações de crimes com essas características de pistolagem. Então, todos esses fatos, todos esses detalhes, todas essas informações vão ser levadas em conta e também não são descartadas, principalmente porque montam um histórico do que já está sendo divulgado anterior a esse crime. Secretário, a gente recebe muita participação aqui dos telespectadores em relação a esse caso, especialmente daquela região de fronteiras e de picos, falando que estão muito assustados com esse clima que está na cidade. O senhor esteve lá também, pode constatar isso de perto? Bom, o que acontece com relação à população, de um modo geral, é de que ela entendeu muito bem que aquele... A grande preocupação nossa é de que houvesse por parte ainda da família, filho, parente, uma possibilidade de revídio. Mas como praticamente toda a família... Uma trébica, né? Exato. Foi dizimada nessa ação, não existe praticamente ninguém que tenha essa possibilidade de levantar essa questão da rixa. Para prosseguir a guerra, seria uma guerra de extermínio. Essa é a característica, infelizmente, daquelas cidades ali próximas e que houve, num passado não muito distante, essa questão de famílias e aí eram rivais e começaram a ser... As rixas, né? As rixas. Naquele caso ali, esse caso de Alegrete, eu entendo e a própria população, ela percebe que não há essa possibilidade de se estender esse clima, muito assim, para Alegrete e muito menos, talvez, para o próprio povoado. Povoado Boa Vista. Olha, os telespectadores estão ligando. Eu queria, só antes deles, fazer uma questão para o senhor ontem. A Câmara aprovou em segundo turno a redução da maioridade penal para alguns crimes. Os crimes considerados hediondos mais graves. Ainda falta, né, Senado, para que se torne lei. Há também alguns questionamentos feitos no STF, o Supremo Tribunal Federal. Qual a visão que o senhor tem? O senhor que é secretário, mas é deputado licenciado. Bom, a nossa visão é de que a redução, ela deve ser tratada como um assunto em que nós precisamos ver alguns aspectos, né? Se eu considerar um menor que comete um crime hediondo, julgá-lo como o maior, perfeito. O que nós precisamos entender é como vai ser feito esse tratamento, porque, às vezes, se fala em redução, mas não se explica para a população o que significa. Eu sou a favor de uma pena muito mais rígida para, principalmente, esses crimes mais graves. Isso aí é sempre falei e sempre sou a favor. O que nós precisamos é entender quais são os trâmites depois desse tratamento, esse menor. Mas quanto à rigidez na punição, eu sou a favor. Eu sempre tenho dito que a questão dessa polêmica de redução, ela se resolve em um único artigo, ou no próprio artigo, que fala da pena do menor. É só acrescentar uma pena mais rigorosa no próprio estatuto. Não precisa toda essa confusão para se resolver esse problema, já que a ideia maior é exatamente essa questão da punição ao menor. Então, aumenta-se a punição para ele e a questão da redução, na minha opinião, ela fica praticamente resolvida. O Carlos quer saber se há previsão de concurso ainda para esse ano, na civil ou na PM? Concurso para esse ano não há uma previsão. Nós estamos, na verdade, procurando nomear os policiais civis que já finalizaram o curso e que o governador deu uma sinalização bem clara para o mês de outubro e a finalização do curso de formação de soldados com a perspectiva de chamar os classificados. Então, concurso para o ano de 2015 não há essa previsão. Há sim para o ano de 2016 dentro do cronograma que nós já estabelecemos, principalmente no nosso PPA. Quero agradecer o secretário pela presença, pelas informações. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado.